E a moral, muito obrigado a todo mundo que veio A gente vai fazer a nossa cadeira, é daquele jeito que a gente vê E quem souber que eu estou aí quer ouvir Que é assim ó Aham E aí agora é assim Aham, vem o Raga Eu quero ouvir bem logo, hein A nossa última aí E aí, o senhor é o meu pastor, hein Vem na prova, meu Deus Para que o senhor vai soltar Não vê se pode ouvir mais uma viagem Mas a senhora vai te ouvir Não sei se ele rearmou Uma viagem Eu vivo por isso que o senhor me fez faltar Eu caí no ramar na sua frente pra mim a cabeça Não vê se eu me esqueça de ver como se passar Mas a forma que eu não me chore para você sair até se esguerçar Eu sei mais o que fala que eu não tenho nem zosa Não vê se não não sei se eu me fez Mas a coisa alguma é Eu estiver boiado Poucas vezes aqui Só falta Eu não pensava de ser esse rap Não, toda essa vida Eu já queria por isso que estou aqui Sem risco a outro Mestre de tempo Não quero ouvir vocês Daquele jeito Tiro de amor Não, quero ouvir Não é triste 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 Cê mijo, cê vô Aí vamos ver aqui Coleginho ão P boxe Pra ir P subset Mais rápido A viagem Só falta Agora Vou levar a piagem Noikit Não é triste E eu não me parecia pra que tive que ficar em Suídeia Mas nem eu me entorei Um dos crianças muito velhas Mas a voz pra mim era uma alegria E eu pensava assim Que ela traçava todo o meu caminho Mas nem eu me cansei Hoje não consigo e cobre demais Eu vou me dar uma falta pra me jogar Cada vez mais Hoje eu preciso de uma pãe Então eu te viro na falta Aqui no Inseto temos que afastar Gl resolution e cumpadi Teixeira 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 Tomara Teixeira 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 Dotes Teixeira Aí E todo mundo que gosta de rap, Cigarro, e todo mundo que gosta de cirurgia, Cigarro, A hip hop é coba, Aí pra finalizar eu quero dizer, Brasil, Lweber, é mais ou menos assim ó, Muita hip hop é coba , Aí pra finalizar eu quero ser a única melhor que... É mais ou menos assim ó, brasil o Finhão é no abastonha, por que me deixasse cair ? A vida não me suprou, eu não me suprou, eu não me suprou, eu não me suprou, eu não acionais, tá que mais assim, me serve de jeito, eu vou tá me suprar, só vai ver o que rola, é uma vida que ele vai sobrar, quando você mais, ele quebra todo o top, ae, como que me enxaco aí, tá rolando um som, eu vou tá me suprar, me suprar, me suprar, me suprar canto, mas o ralá vamos lá pra gente, faz de machista né, no ferro ainda, é um 囆 programa gerado seu tempo, nessa Brasil, reta o lugar que ele vai sobrar, luza afou corpo da wrist., rta o ego chaninha, eu sei sempre que o veure-se,ор seteisa do cab carreira de zweita,u pano bruxa, ouve, tem o hablão de vocês, pressa em todo tipo de gay vil para o tempo, é que eu fui, na matéria arma, eu direi o patrê ela em mim, me perdi a calma, Matos sonhos me pisaram uma escorseta. Que sente será na cesta Descobre Desboate-se aqui na treva Vendê-lo, vendê-lo É uma hora Que no dia Desboate-se aqui na treva Pode crer? A todo mundo que vem aí Não faça a casa, pode crer? A gente tem uma só aí que tá na vida Não faça a casa Não faça a casa Pode crer, rapaziada Tira um viadorão Faz um passado acílio E a festa continua aí, papai Que ainda fica às sete Cê não conseguiu pra rolar E agora cê não ficar Por conta do DJ Da bigaia, tá bom? Vamos, camarada! Tchau 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 Tchau